Como baixar os três primeiros estudos das revistas Bentevi gratuitamente? Acesse o site da Igreja Metodista, metodista.org.br. Esta é a página inicial de apresentação do site. Vá com o cursor até o item Departamentos e clique em Escola Dominical. Esta é a página oficial do Departamento Nacional de Escola Dominical. Aqui você encontra vários materiais de apoio para a sua escola dominical. Nesta mesma página, você encontra logo abaixo um mini banner com imagens das revistas. Nova edição das revistas. Vá até essa imagem com o cursor e dê um clique. Isso vai direcionar você para a página de apresentação das revistas. A nova edição de 2020, primeiro semestre. Que tem como tema, Viver com Fé e Sabedoria. A coleção Bentevi tem como título, Tempo de Aprender. E também trabalha o mesmo tema, Fé e Sabedoria. Na mesma página, um pouco mais abaixo, você encontra todas as revistas da coleção Bentevi. A revista do professor e da professora. A Bentevi Jardim, para crianças de 4 a 6 anos. A Bentevi para crianças de 7 a 9 anos. A Bentevi em voo para pré-adolescentes de 10 a 12 anos. Em cada uma delas, você tem as opções de comprar a revista impressa ou comprar a revista digital pela Angular Editora. Ou ainda, baixar as 3 primeiras lições de forma gratuita. É aqui que você vai entrar, dando um clique com o cursor. Você pode baixar os 3 primeiros estudos das 4 revistas, uma de cada vez. Por exemplo, a revista Bentevi de 7 a 9. Ao clicar em Baixe 3 lições grátis, você receberá o material para download. Quando abrir o material, é só clicar na setinha que aparece no canto superior direito da sua tela e você poderá salvar o arquivo em seu computador e utilizá-lo em suas aulas. A Bentevi de 7 a 10 anos.